A audiência foi proposta pelos vereadores do PPS, Reginaldo Santos e Fábio Cardoso. A intenção era discutir soluções para o corte realizado na área da saúde pública no município. O que não pode é município como Rondonópolis, que é o polo da região sul. Nós não somos apenas 210 mil habitantes, nós somos aproximadamente 500 mil habitantes que estão aqui ao redor de Rondonópolis, usando a UTI, usando o polo de Tarso, usando o serviço de nefrologia, o nosso serviço de pronto-socorro e vinha aí um corte de recurso em média de 30% a 40%. O que vai acontecer com isso? O município vai ter que cortar serviço, vai ter que exonerar servidores e não tem como o município polo, como é o de Rondonópolis, arcar com toda esta conta. Este ano, o déficit na área da saúde em Rondonópolis chega a quase 7 milhões de reais. Cerca de 2 milhões e 300 são de dívidas acumuladas do governo do estado com o município de Rondonópolis dos anos de 2011, 2012 e 2013. Já em relação aos cortes feitos na saúde desde o início deste ano, a baixa é de mais de 4 milhões de reais. No início, nós brigávamos muito por conta da média e alta complexidade, ou seja, Hospital Paulo de Tarso e Santa Casa. Hoje, esses problemas já começaram a ser amenizados, mas hoje nós estamos sentindo demais na atenção básica, que são nos PSFs, na assistência farmacêutica, na saúde bucal. Então, são recursos que diminuíram, que estão deixando de vir e nós estamos tendo que bancar com recurso próprio. Com isso, nós deixamos de fazer outros investimentos. Por exemplo, obras? Por exemplo, obras. Deixamos de ampliar a rede de serviços, deixamos de contratar mais médicos, de abrir novas unidades de saúde, porque nós precisamos dar conta de atender a população. O corte foi aprovado em lei pela Assembleia Legislativa no final de 2012. O deputado Jota Barreto disse que, por enquanto, o governo só se comprometeu em pagar dívidas em atraso de anos anteriores. O aumento dos repasses deve vir somente no ano que vem, ainda assim menor do que o que o município recebia anteriormente. O Estado só vai fazer aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele pode pagar. Nós temos que parar com o palanque político e a demagogia política. Nós temos que ser real. Aquilo que pode ser dado, tem que ser dado. Agora, não será como antes, até dezembro o secretário me falou agora para o telefone, que vai pagar toda a dívida com a cidade de Rondonópolis. Com isso, fica pelo menos, aquilo que ele pode pagar vai ser pago. Ok.